O ensino preparatório do Exército Brasileiro começou em 1939, com a escola de formação de cadetes em Porto Alegre. Ao longo do tempo, foram fundadas escolas em outras cidades, como Fortaleza e São Paulo. Mas foi a partir de 1961 que a preparação de cadetes se concentrou em um único local. E em 1967 foi fixada a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a ESPSEX. Construída em Campinas, interior de São Paulo, a escola ocupa o espaço onde existia uma fazenda. E é daí que surge a resposta de uma curiosidade que muitas pessoas se perguntam. Por que as paredes da ESPSEX são cor-de-rosa? O Coronel Capelano é quem conhece muito bem essa história e nos dá a resposta. Aqui existia uma fazenda, a Fazenda Chapadão, existiam as casas coloniais. Os colonos, no período colonial, queriam pintar as casas e não tinham tinta. Eles faziam buraco no chão, misturavam cal, óleo de baleia, sangue de boi e casca de ostra, socada e moída no pilão. Então misturavam tudo isso e dava uma massa rosa. Aí eles revestiam as casas com essa massa. Quando a escola ficou pronta, perguntaram ao arquiteto Hernani do Valpenteado qual a cor que ele sugeriria para pintar a escola. E ele sugeriu essa cor para preservar a memória da Fazenda Chapadão. E assim foi feito. Então a razão é uma razão nobre, é de preservação cultural. A SPSEC tem a missão de dar início à formação do oficial combatente do Exército, preparando o futuro cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. É aqui que o aluno aprende os princípios e regras do Exército no primeiro ano da carreira de um oficial militar. Aqui se dá a adaptação da vida civil dele para a vida militar. Então toda essa fase de transformação, de transição, se dá na nossa escola. Por isso que ela é tão importante. Nós passamos os primeiros conceitos, os primeiros valores militares para os nossos jovens. E eles apreendem esses valores, fazem esse primeiro ano de formação aqui e posteriormente seguem para a Academia Militar para complementar a formação da linha combatente e mais quatro anos na AMAN. A seleção de entrada para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército é feita por meio de um concurso de âmbito nacional. Anualmente são oferecidas mais de 400 vagas destinadas para homens e mulheres. As inscrições para o concurso acontecem anualmente nos meses de maio a junho e são feitas pela internet. Para participar é necessário ser brasileiro nato, ter entre 17 e 22 anos de idade e ter concluído ou estar cursando no ano da inscrição o terceiro ano do ensino médio. Todas as informações estão no site da escola, www.espsex.eb.mil.br. Legenda Adriana Zanotto